Não é todo dia que se comemora o aniversário de uma instituição centenária, ainda mais quando falamos de 111 anos de história da UFPR, a universidade mais antiga do país. E esse foi exatamente o tom de voz da solenidade no Teatro da Reitoria na última quinta-feira, com os preparativos para a sessão solene do Conselho Universitário começando horas antes da solenidade, com os conselheiros aguardando o cortejo para o Teatro da Reitoria. Um momento para colocar a conversa em dia e de fazer um balanço das atividades ao longo do ano. Olha, foi um ano muito desafiador, um ano que nós tivemos alguns desafios ainda orçamentários, e aí propriamente a questão da pesquisa, da pós-graduação, passando ainda por um período de recomposição, de reestruturação, mas foi um ano positivo, um ano que nós conseguimos restabelecer alguns fluxos, restabelecer contatos, esse pós-pandemia também, acho que esse ano foi um ano que nós tivemos essa superação, de certa forma, da pandemia, mas ainda temos muitos desafios pela frente. Um ano de muito trabalho, estudos e conquistas. Esse é exatamente o cenário da Ana Carolina, que não apenas concluiu o curso de Engenharia Civil na Universidade, como também atuou como conselheira no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ao longo do ano. Uma longa jornada que alimenta muitas expectativas. Expectativas estão altas, acho que uma jornada de seis anos aqui dentro da UFPR é muito significativa, estava refletindo muito nesses últimos tempos sobre qual seria o saldo, e o saldo é muito positivo, muito conhecimento, muitas amizades, uma trajetória bem legal, então são anos de representação estudantil também, e que me contribuíram muito para a minha formação pessoal. Aprendi muito nesses anos de conselheira estudantil, muito sobre o funcionamento interno, sobre o funcionamento do meu curso, do setor, então é uma escalada que a gente tem na nossa vivência da universidade, então a gente não só chega e vai para a sala de aula, a gente também chega e faz a diferença no nosso dia, no dia de alguém, no dia da universidade, eu acho que é muito representativo para a nossa formação como cidadão, então faz parte do processo de estar em uma universidade pública com certeza, e saber traçar o nosso caminho ali frente aos nossos direitos, acho que isso é muito grandioso. Com a chegada do cortejo ao Teatro da Reitoria, o coro da universidade agraciou os conselheiros com uma bela apresentação. E com o Teatro da Reitoria repleto de integrantes da sua comunidade acadêmica, foi a vez da Tessera, a Companhia de Dança da UFPR, a brilhantar a solenidade com a sua performance. E logo depois da execução do hino nacional, conduzido pelo grupo de MPB da UFPR, seguiram as homenagens para diversos integrantes da comunidade acadêmica, que na condição de docentes, técnicos, administrativos ou alunos, ajudaram a elevar a UFPR para maiores patamares em suas respectivas áreas de atuação, um momento de alegria e de muitos agradecimentos. Esta instituição, que nasceu da visão e do esforço de visionários, cresceu para se tornar o farol do conhecimento, da inovação, da inclusão, do ensino, da extensão e da pesquisa em nosso país. Neste momento de festividade e com imenso orgulho que olhamos para trás e homenageamos todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento e a excelência da Universidade. Ainda deu tempo de conferir o lançamento da Agenda UFPR 2024 e de acompanhar o vídeo institucional da Universidade, que fez um incrível passeio pelos 111 anos de história da UFPR, que é sempre bom frisar a primeira e mais antiga universidade do Brasil. E assim que foram concluídas as premiações e os devidos reconhecimentos, foi a hora da UFPR se despedir de 2023, com a bagagem carregada de expectativas renovadas para 2024, sempre calcada nas conquistas que dão os contornos da sua história. O discurso me parece que tem que ser de agradecimento e reconhecimento no final desse ano e por ocasião desse momento em que completamos o nosso aniversário de 111 anos. Dessa universidade, eu sempre repito isso nas cerimônias, não importa o que falem os cariocas, os paulistas ou os amazonenses, essa universidade que é a universidade mais antiga do Brasil. Uma universidade que tem essa trajetória, mas que se deve a tantas mãos, a tantos esforços, de quem está aqui hoje e de quem esteve aqui ontem. me permitam reiterar os agradecimentos a todos aqueles gestores, professores, técnicos que vieram antes de nós e que abriram os caminhos que nos permitiram que estivéssemos nesse exato lugar. A universidade, portanto, sendo lugar da educação política, sendo lugar da educação, muitas vezes, muitas vezes não, ela é um lugar não só de ciência, de conhecimento, de saber, mas de afetos. Ele é esse lugar em que nós, e a gente vê isso a todo momento, Graciela, nas cerimônias de jubileu, por exemplo, vemos o coração pulsando daqueles que um dia sentaram aqui, que foram cuidados aqui, que foram incluídos nessa instituição, que é uma das instituições mais poderosas hoje na inclusão, que é uma instituição que coloca a inclusão como eixo e que, portanto, tem um legado que vai para além dos livros ou do paper ou do artigo científico que, de repente, sai num periódico internacional. É isso que faz da universidade alguma coisa que é embalada pela nossa comunidade, que é reconhecida, que emociona, apesar de todas as controvérsias, apesar de todos os dissenços, porque a universidade também tem que ser o lugar do dissenso. E, finalmente, ficam os votos para que o ano que se aproxima venha com a animação e a energia da bateria universitária. e a energia da bateria universitária.